Meu nome é Emanuel Araújo, sou consultor da Timbira e, mediante tantas palestras excepcionais a nível técnico, a minha ideia hoje foi trazer um tema com abordagem mais comportamental e trazer um pouco de um filme que... Eu sou dos anos 80, então é um filme que representa muito essa construção, essa ideia do poder da resiliência e do poder de como a gente pode superar e avançar mediante dificuldades ou mediante problemas. É um assunto que talvez esteja mais em evidência agora, mas as pessoas têm uma certa dificuldade de estar falando sobre esse tipo de assunto, porque isso mexe com emoções e, normalmente, as pessoas não gostam de se expor tanto. Então, talvez, hoje a gente possa fazer alguma provocação nesse sentido, para que não só eu e vocês possam levar essa mensagem adiante. Então, por que DBA Balboa? Eu estava pensando em uma forma de tentar identificar o que é que significava uma palavra próxima de resiliente. E o Silvestre Stallone, quando ele construiu esse personagem, ele construiu de uma forma tão eficaz que os quatro primeiros filmes dele mostram exatamente essa evidência da resiliência de um cara que começa do subúrbio, tem uma oportunidade, e, a partir dessa oportunidade, ele constrói toda essa maturidade e esse poder de superação dentro dos quatro filmes. E eu tive que assistir pelo menos cinco vezes cada filme para poder identificar isso e comprovar isso. Eu vou fazer uma sinopse dos quatro filmes, falar um pouco sobre eles. Eu não sei se todos aqui assistiram, e até para entender mesmo o contexto que eu quis empregar nesse tema, nessa palestra. Depois a gente vai falar um pouco sobre resiliência em si, o fato de ser resiliente, autoconhecimento, níveis de maturidade, e se a empresa é resiliente. E aí eu trago uma série de provocações, porque a gente precisa mais de perguntas, ao meu ver, do que de respostas. Respostas a gente põe no Google e ele responde para a gente. Então, talvez a melhor forma de a gente conseguir avançar seja com questionamentos. Bom, o rock foi idealizado inicialmente pelo Silvestre Stallone, que é um cara que ganhou repercussão depois de ter feito o primeiro filme. Ele estava numa situação bem complicada financeiramente. E, ao assistir a uma luta de Muhammad Ali com o Chuck Wepner, ele viu que essa luta significou muito, porque houveram 15 rounds dessa luta, e o Chuck Wepner conseguiu derrubar o Muhammad Ali. E isso foi fantástico, porque ele era meio que o azarão ali. E aí, com essa situação, ele conseguiu identificar a possibilidade de fazer um roteiro do filme. E ele escreveu esse roteiro muito rápido, em três dias. E, quando ele levou para a equipe poder produzir ou vender esse roteiro, ninguém queria comprar. Na verdade, deram o primeiro lance. Ele queria ser o ator principal do filme, e os produtores não queriam, porque não gostavam dele como ator. E isso foi cíclico, durante pelo menos três, quatro vezes, até que o produtor chegou e disse assim Olha, eu vou fazer o filme, você vai ser o ator, tudo bem, mas eu vou pagar um valor bem abaixo. Então, eram cifras que chegavam de 300 mil no último lance para 35 mil no acordo que eles fizeram. E o Sylvester Stallone estava ruim das pernas, sem dinheiro. E aí, ele aceitou, fizeram o primeiro filme. E o primeiro filme teve uma cifra, no final, de 200 milhões de dólares. Ao final de toda a venda, de toda a repercussão. Então, podemos dizer que ele foi eficiente e foi eficaz. Porque, com pouco recurso, ele conseguiu um grande resultado. Então, ele uniu essas duas premissas. E, falando do primeiro, o primeiro Rock é interessante porque ele é um cara meio estranho. Ele é um cara que fala coisas de tiozão, não sabe se comportar ali direito, trabalha como agiota. Só que ele tem um potencial, um potencial muito grande. Porque ele é um lutador que luta no subúrbio, não teve oportunidades. E muita gente pode se identificar com essa história dele. O que aconteceu no decorrer do filme? Apolo, que era o campeão da época, tinha uma luta marcada com um outro oponente. O outro oponente quebrou o braço. E aí, o Apolo identificou que essa luta iria ser cancelada. Mas, para não perder a luta, não perder tudo que estava sendo agendado, eles pensaram em uma forma de fazer um evento pegando alguma pessoa que fosse um lutador de boxe, mas que fosse uma pessoa do subúrbio, para validar esse evento, para fazer crescer esse evento e dar ênfase, de dar oportunidade para um cara que não tinha condições de estar no topo e fazer uma luta de exibição. E o Roque, como tinha o pseudonome dele de garanhão italiano, chamou a atenção do Apolo e, assim, eles o convidaram com essa oportunidade. O Roque treinou, sem muita técnica, e foram para a luta. Ao chegar na luta, era meio um evento, não era nada a ser válido, ou seja, a ser real. Então, o Roque surpreendeu o Apolo com o gancho de esquerda, o Apolo foi ao chão, e, nisso, o Apolo entendeu que aquela luta não era um evento de simplesmente... Como é que eu posso dizer? Um evento fakeado, não era um evento fake. Ele veio lá para lutar e para arrebentar, ou seja, ele veio para mostrar quem ele era. Então, ele tinha esforço, ele tinha dedicação, ele tinha força de vontade, e ele estava motivado, porque ele queria aquilo. Quando o Apolo entendeu isso, o que foi que ele fez? Ele passou a lutar como se fosse algo sério. E aí foram 15 rounds. Da mesma forma que ele identificou, que ele idealizou no roteiro. E, ao final, o que é mais interessante, porque todo mundo poderia pensar que ele iria ganhar, mas ele não ganhou, ele perdeu a luta. E foi por uma decisão não unânime, o que levava as pessoas a acreditar que ele poderia ter vencido o Apolo. Então, o primeiro filme cria uma base de início para a gente poder, ao chegar no segundo, começar a ter os insights do nível de resiliência que esse cara tinha. Ele já tem uma resiliência natural, por ser um cara que vem de baixo, por ser um cara que é esforçado, motivado, mas ele vai passar por outras situações que a gente não espera. Porque resiliência, na verdade, não é um ser, é um estar. Então, você está resiliente em uma determinada situação, você não está resiliente em uma outra situação. Então, a gente tem que ter esses conceitos em mente. Bom, foi o que aconteceu. Em seguida, o filme fez sucesso, eles tiveram que lançar o segundo filme, chamado Rock 2, a Revanche. E aí tem uma diferença nesse outro filme, porque, no primeiro, a gente percebe que o rock é só emoção, é só motivação. Ele não tem um skill técnico para poder lutar, bater de frente com o Apolo. Então, ali foi um acaso. Muitas pessoas estavam pensando que ele tinha sido um azarão naquele momento. E o Apolo incomodado, porque outras pessoas começaram a criticá-lo, dizendo assim, olha, o rock poderia ter ganhado. Gerou essa dúvida naquele momento. E ele começou, então, a provocar o rock. E um parêntese, o rock sofreu com o olho esquerdo, então ficou naquela situação de que ele não poderia lutar uma próxima luta, porque ele poderia prejudicar o olho e não ser mais um pugilista profissional. E aí, passando nisso, luta não vai, revanche não vai ter revanche. O Apolo começa a provocar, começa a provocar, começa a provocar, e aí eles decidem fazer a segunda luta. Fazendo bem resumido aqui, eles decidem fazer a segunda luta. E o ponto importante aqui, nesse caso, é que há um início de treinamento tático e estratégico para aquela luta, o que no primeiro não teve. E esse é o ponto. Porque o rock estava em uma situação muito emocional, e no segundo ele precisava de algo técnico para poder vencer o Apolo. Tanto é que, se vocês percebem a imagem da galinha, era uma forma, antigamente, que os lutadores utilizavam para ganhar agilidade, de que era correr atrás das galinhas. E o Mickey percebeu isso, Mickey era o técnico dele, percebeu isso e identificou que ele precisa ser ágil, identificou que, como ele era um canhoto, ele teria que ter uma arma secreta, ou seja, um momento de explosão dele, porque ele era muito forte com a canhota, e ele teria que aprender a trabalhar com a mão direita, trabalhar como destro. E era uma estratégia válida. E isso foi o treinamento até o início da luta. A luta durou mais 15 rounds, como no filme não poderia ser diferente. E o que acontece? Passam-se os 15 rounds, o rock é aquele camarada que apanha bastante, a gente pode perceber. A gente pode até pensar assim, dentro do meu contexto de trabalho, quantas vezes eu já apanhei e já fiquei com uma cara do rock naquela situação. Passam os 15 rounds, o rock entra no último round como um esquerdista, de fato, um cara que vai bater com a esquerda, ele consegue derrubar o Apollo. e... 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 E...